Em vésperas de caldeirada no outro dia, já que o peixe estava todo reunido, teve o voraz a ideia de falar à assembleia, no que foi muito aplaudido. Camaradas, princípio, a ordem do dia é tudo aquilo que for poluição, porque o homem, que é um tipo de cabeçudo, resolveu destruir tudo, pois então, e com tal habilidade e intensidade, nas flaguranças do gênio, transforma a água pura numa espécie de mistura que nem tem oxigênio. E diz ele que é o rei da criação, as coisas que a gente lhe ouve e tem de ser, mas na minha opinião, diz o parvo, o capatão, gostava de lhe dizer, pois se a gente até se afoga, grita a voga, o homem ter estragado o ambiente, dar cabo da criação a esse ping-pong, isso não é de ser. Diz o seu lugar, dá-me a loucar a pau, porque por estes caminhos, certos vão-nos mais ou menos, ficando todos pequenos, assim como o Joaquinzinho. Diz então o camarão, a certa altura, mas o que é que nós ganhamos por falar? Ô seu ganda camarão, pergunta então o que são, vossa nem quer refilar. Se quer morrer, diz a Lula, toda fula, com a mania da cerveja dos capézes, amor, relá-se a vontade que assim seja, para agradar aos fregueses. Diz dessa altura a sordinha para a tainha, sabe a última do dia, A psiquiatinia já louca, meteu o rabo na boca, o que é o meu porcaria. Peço a palavra, gritou o caranguejo, e o que tenho por mania a observar, Tenho estudado a questão, e vejo a poluição, noite e dia a aumentar. Cai do céu, água pura e criatura, pensa que aquilo que é dele é monopólio, Vai a gente, verde ela e a goela fica cheia de petróleo. A terra é uma arceção para o cidadão, assim como o seu palácio. Se um dia ele deita o dente, paga tudo o que fez, ou não seja crustáceo. É um tipo irresponsável, grita ao sábado, o homem que está lá quer. Vai a proposta para a mesa, respeita a natureza, ou vamos todos a ele. Vai a proposta para a mesa, respeita a natureza, ou vamos todos a ele.